Era morador do sertão Cheio de calo na mão lá do interior Mas fui morar na cidade Procurar melhoras Encontrei amor Uma baixinha dos cabelos curtos Uma estrutura dessa acabou com o homem Do jeito que ela me olhou Começamos a encontrar ainda seu amor E o madute se apaixonou Pela menina da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou E o madute se apaixonou Pela novinha da cidade, filha do doutor Eu sei que vão ser contra o nosso amor Não se preocupe, nega, desistir não vou